Olá, bom dia, Feliz Natal, queridos colaboradores do Centro de Educação Infantil Jesus Menino. Esse ano foi um ano de muitas vitórias, de muitas conquistas, de muita partilha, de muita fraternidade. Graças especialmente a vocês colaboradores que acreditam, incentivam e investem nessa obra do Frei Ricardo. Vocês mantêm a alegria daquilo que sempre precisam de algo a mais. E vocês são essa providência naquilo que nós precisamos complementar na Instituição Jesus Menino. Lá de cima o Frei Ricardo está olhando cada um de vocês com muita gratidão, porque cada coração de uma criança feliz é o sonho do Frei Ricardo lá no céu olhando para a gente. Está muito feliz, ele e seu Cláudio também, que são os idealizadores desse sonho, que é concreto. Nós podemos pegar, tocar e vivenciar. Então a alegria é imensa, imensa de todos vocês estar conosco nesse barco que o Frei Ricardo deixou navegando para a gente cuidar, tá bom? Então um Feliz Natal para vocês, um Feliz Ano Novo, que seja de muitas realizações, de muita paz, de muita saúde para vocês e para todas as famílias. Que Deus abençoe nossas crianças, que Deus abençoe a Instituição Jesus Menino, que Deus abençoe nossos colaboradores do Centro de Educação Infantil Jesus Menino. Feliz 2024 e Feliz Natal. Beijo no coração de todos. Eu gostei do que a apresentação. Foi muito bom. Você gostou? É a primeira vez que você viu esse tipo de apresentação? É um dia de graduação. É muito bom. É muito criatividade. Porque é o nosso vice-diretor. Sim. Ele é o nosso vice-diretor. E, junto com o nosso vigilante. Spielberg. É o Spielberg. Ele é o Spielberg. Nada, é o Reinaldinho mesmo, dentro da Paraíba. Chegamos a mais uma conclusão de trabalho. Fizemos o possível para alcançar nossas metas. Trabalhamos incatavelmente para conquistar a alegria de realizarmos mais uma formatura. Deus seja louvado por tudo. Deus abençoe a todos. Empenho de cada profissional, cada professor, nessa instituição. Vocês são os verdadeiros anjos da glória dessas crianças. Parabéns, a dedicação, o esforço, o amor, porque realizam essa profissão tão bela. Que é fazer parte da família que exumina. Gratidão. Essa é a palavra que define a conclusão de mais um ano de trabalho. Deus abençoe a todos. E continuemos nessa missão que o barco está sendo guiado para o alto mar. Vamos seguir juntos. Deus abençoe a todos. Feliz Natal e um ano novo, em 2024. E muitas realizações. Deus abençoe a todos. Diz o menino. Olhe por nós. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Legenda Adriana Zanotto